Quem vai começar? Você vai começar. O que você vai começar? Para a gente poder entender um pouco melhor sobre o universo da convidada que a gente vai trazer, que daqui a pouco a gente vai falar, Douglas. Boa noite, meu filho. Como é que você está? Muito boa noite. Como estamos? Tudo bem? Galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um convidado especial, uma convidada especial. Cara, eu sempre fico feliz. Eu sou testemunha do papo, é legal. Eu fico aqui assistindo maravilhado. Às vezes eu faço umas perguntas e tal. Então, por favor, nossa convidada, esteja preparada para elas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Maravilhoso, pessoal. A nossa convidada de hoje, vocês obviamente já devem ter visto aí pela capa do vídeo, é uma pessoa que, se você é do Distrito Federal, não há como você não conhecê-la. Você a conhece ou porque a segue, ou porque alguém te enviou algum conteúdo dela, porque muito provavelmente se você é daqui, ou até mesmo de fora, né? Porque existem pessoas que vêm viajar aqui para Brasília, até porque estamos descobrindo turismo em Brasília, não é mesmo? Estamos descobrindo turismo em Brasília. E algumas pessoas pegam dicas com ela. Ela que é jornalista de formação, trabalhou durante muitos anos na TV Globo, e hoje se dedica a projetos pessoais, além de alguns outros trabalhos, dos quais falaremos aqui ao longo do episódio de hoje. Estamos hoje com Bárbara Lins. Palmas do estúdio. Ai, que lindeza! Adorei, gente! Que glamour, que maravilha! Muito obrigada, Fernando! Muito obrigada, Lise! Valeu mesmo pela recepção, Douglas! Pode fazer perguntas à vontade, estou aqui para responder a serviço de vocês. Maravilhoso! E assim, Bárbara, quando a gente pensou na ideia do podcast, se você observar ali, tem uma proposta muito Brasília, né? Com com o Bogosa, as imagens de Brasília, as cores de Brasília. Não tinha como não pensar no seu nome. Até porque o trabalho que você desenvolve hoje, lógico, a gente vai perpassar um pouco da sua história, mas o trabalho que você desenvolve hoje é extremamente importante para Brasília. Eu destaco isso para outros amigos meus que também fazem esse tipo de trabalho, porque Brasília, aparentemente, é uma cidade que muita gente desconhece. E que aqui há muitas coisas legais, muitas coisas legais, muitas coisas interessantes, né, Fernando? E o trabalho que você tem feito, ele tem feito com que as pessoas olhem para Brasília com outros olhos, né? Não, eu faço questão, assim, de divulgar lugares, pessoas, comunidades, porque aqui tem tudo isso. Tem uma história que eu amo, assim, é o Kevin, é um amigo novaiorquino, e ele veio a primeira vez como arquiteto, viu só o centro aqui de Brasília, achou legal como arquiteto, beleza, mas ele achou a cidade um pouco estéreo, não achou um... além disso aqui, da Esplanada, o que que tem? Nada. Então, ele foi embora de Brasília, falou, nunca mais eu fiz aqui, beleza, valeu como arquiteto, check, vou embora, nunca mais eu volto. E aí, depois disso, ele conheceu um outro amigo nosso, Amora, lá, ficou na casa dele, ele é host desse Couchsurfing, que recebe pessoas no mundo inteiro, recebeu um brasiliense, falou assim, eu não gostei da sua cidade. E aí, o Amora falou, não, não é possível, Kevin, você tem que voltar, você volta comigo. E aí, o Amora, muito entendido da cidade, começou a mostrar todos esses cantinhos, todas essas belezas, todas essas maravilhas, todas essas comunidades, essas festas, coisas que a gente tem que são maravilhosas. O Kevin foi embora, ele conta pra todo mundo, o Kevin foi embora do aeroporto chorando, assim, chorando de emoção pela cidade. Olha só. E passou a vir pra cá, ir em Nova Iorquinha, não viaja o mundo inteiro, uma vez por ano. Olha só. Kevin vem, assim, era ponto absurdo, ele, Brasília. Então, assim, quando a gente conhece, quando a gente conhece pessoas que conhecem, encontra comunidade, descobre os tesouros de Brasília, a gente nunca mais viveu essa cidade igual. Sim, exatamente. E Brasília, ela tem esse primeiro olhar, sobretudo pra quem vem de fora, né? A ideia de que é chegar aqui, com dois dias você conhece toda a parte do turismo cívico, acabou e não tem mais nada pra fazer aqui, né? Só que por falta de descoberta e conhecimento, né, Fernando? É, eu costumo dizer que Brasília é uma cidade ruim de visitar, quando você vem pra fazer só esse turismo basicão, mas é uma cidade muito boa de morar. Então, o morador, a pessoa que conhece Brasília, ela tem uma visão e uma vivência muito diferente do que é a cidade, né? Que é exatamente isso, que é de você conhecer aquelas coisas que não estão imediatamente disponíveis pro turista, mas que fazem toda a diferença na percepção da cidade, enfim, de toda a forma como a gente enxerga essa vivência de Brasília. O que é uma cidade tão legal? Eu sou apaixonado por Brasília, sou suspeito pra dizer. Bárbara, mas vamos lá. A gente vai falar sobre profissão, a gente vai falar sobre turismo, vai falar sobre um monte de coisa. Mas conta pra gente quem é você. Como que começou a história da sua vida? Como que você cresceu? Quem é você? Eu quero a minha filha. Até porque nós precisamos te conectar com o Brasília, né? A gente precisa te inserir neste episódio e apresentar para a nossa audiência pra que a partir daí a gente possa trazer esse aspecto profissional que é tão importante. Fala um pouquinho do seu crescimento pra gente, por favor. Maravilha, quem é você? Ótima, essas perguntas da terapeuta que não sabem nunca mais em si. Vamos lá, quem sou eu? Eu sou Márbara ali, né? Sou nascida e criada basicamente, assim, Sobradinho, sou da terra serrana, lá, cidade serrana. Desde sempre, uma apaixonada por descobrir turismo, vem muito dos meus pais. Meus pais sempre foram, essa galera meio ripongas, assim, a acampar, vamos ver pro mato, pegava os filhos, assim. A gente não, era uma família de classe média, classe média baixa. Então a gente ia, meu pai ia passar a gente viajar de carro, aí acampava. E aí quando a gente não conseguia ir pra muito longe, ele falou, vamos fazer um turismo interno. Meu pai ia fazer isso com a gente, com a gente pequenininho. O que que tem ali na Fercal? Pegava os filhos, tacava todo mundo no carro ali atrás, vamos subir os morros da Fercal, vamos ver a Serra da Contagem. Foi aí que eu comecei a descobrir quantas chacras, quantos lugares maravilhosos. Se você, assim, estiver ouvindo a gente de Brasília e não sabe nem o que é a Serra da Contagem, vou até explicar. Fica ali entre Braslândia, Lagoeste, parece outro lugar, são morros e serras e vales. A gente fala de planalto, Brasília é plano, Brasília é plano, é o caramba. É plano, pelo outro é plano. O restante do nosso quadradinho tem vales, tem montanhas, tem lugares lindos. E tem essa parte da Fercal, da Serra da Contagem, que tem muita história bacana de uma antes de Brasília. E tanto que a Contagem, por isso, era um lugar, um posto de Contagem que o pessoal que trazia gado do litoral para o centro do Brasil parava e depois levava sal, levava gado e trazia sal. Tinha essa troca e o posto onde tinha essa contagem era ali nesse lugar perto do Lagoeste. Então a gente ia para esses pontos, a gente cresceu com isso, a gente cresceu explorando a nossa cidade, ao redor de Itiquira, cachoeiras de Sobradinho, cachoeiras de Braslândia. A gente tinha muito esse turismo interno por conta desse histórico dos meus pais, de gostar de acampar, de gostar de natureza, de explorar, de tudo valer a pena, de ser curioso, de se questionar e ir ali ver o que tinha, por mais que as pessoas falassem que não tinha nada. Então eu cresci nesse ambiente disso. Meu pai e minha mãe gostavam muito de ler, de estudar, então eu cresci nesse ambiente de muita história, de narração. Meu pai, inclusive, é curioso, ele não dava mesada para a gente, todo mês está aqui um dinheiro, a gente tinha que fazer redação, ler era 10 centavos a página. Olha só! A gente fazia, fazia redações, lia... Olha que subúrgula, treinamento de jornalista já. Exatamente, por isso isso justifica eu hoje, saber contar a história, tentar entender, tirar o mais importante daquilo. Ele fazia isso até o dia que eu li um livro da Rosa Ogmund, que era O Regresso, acho que tinha 1.300, não sei quantas páginas, quase falhei meu pai. Parou de valer a pena. Agora, acho que agora ele já consegue ler por conta própria, não precisa mais incluir lá o valor da mesada. Para que isso? Não, chega, acabou. Mas foi nesse ambiente de muita leitura, de gostar de narrativas, de gostar de natureza, que eu acabei me criando e isso justifica eu hoje muito com... Comecei com blog, escrevendo muito texto para blog, eu sempre gostei de escrever e muito turismo, porque tinha essa exploração desde pequenininha ali, aqui no Distrito Federal, nos arredores. Excelente. Legal demais. E aí, Bárbara, daí você vê que a gente já entende que a vinculação dela, o trabalho que ela faz hoje, na verdade, não é algo nascido agora, é algo que tem uma história, uma história familiar. Talvez, se seus pais estivessem, se eles tivessem nascido nos tempos do Instagram, quem sabe eles não seriam os blogueiros divulgando, né? Até porque, acho que seu pai anda de moto também, não anda. Meu pai também é blogueiro e divulga. Faz trilha. Nasceram para isso. É, estão na família, foi isso. E aí, Bárbara, nessa sua vivência de Brasília, você ali da região do Sobradinho, você fez o UNB, né? Fiz jornalismo no UNB. Como é que foi sua experiência de UNB? Foi maravilhosa, assim, eu sou apaixonada, sou, assim, tudo que eu posso fazer pela UNB hoje, em retorno, foi isso. Eu estudei boa parte da minha vida em escola pública, e exatamente, eu fiz uma família de classe médica, de classe médica, meus pais falaram, não tinha condição de pagar a universidade para três, porque lá são seguidos, assim, é um ano diferente exatamente de um filho para o outro. Então, assim, ou vocês passam na UNB, ou vocês passam na UNB, então vamos incentivar tudo para vocês passarem na UNB. A gente passou, e aí lá, assim, eu fui apaixonada por esse ambiente, por quê? Porque lá você também tem essa liberdade de criação. E eu, por gostar dessa diversidade, eu fiz canto coral, eu fiz aula de yoga como disciplina, peguei aula na faculdade de tecnologia, de empreendedorismo, eu saía catando as aulas mais aleatórias que pudessem enriquecer o repertório. Porque eu sempre gostei dessa diversidade, acho que isso é uma fonte absurda de criatividade. Quanto mais coisas aleatórias você vai buscando na sua vida, mais rico você vai ficando, e mais possibilidades de criação inovadoras você tem. Isso tem várias pesquisas que falam, não sou eu, tem um discurso clássico do Steve Jobs falando, assim, você junta ponto. Depois, como esses pontos vão se conectar no futuro? O meu discurso sabe Deus, é que ele falou assim, fiz aula de caligrafia, e hoje só tem serifas e fontes diferentes de Microsoft, como o Microsoft copiou a Apple, que eu criei com diferentes serifas, diferentes fontes, porque por um acaso eu peguei a aula de caligrafia, sendo que não era da minha disciplina. Então, assim, foi essa vontade de sair catando coisas aleatórias, e que depois eu pudesse criar no repertório para ter uma inovação, uma coisa nova, é por isso que a Unib é muito boa para mim, não tem grade fechada, é difícil, mas assim, me possibilitou isso, pegar aula de língua árabe na Unib, para poder ir para o Catar, fazer meu estágio no Catar. Foi um rolê aleatório, tinha uma árabe, eu falei, gente, língua árabe, deixa eu pegar essa troça aqui. Interessante, vou ver. E quando você fez árabe, tinha acabado de lançar árabe na Unib. Tinha acabado de lançar árabe. Tinha acabado de lançar árabe. Que loucura. Mas é isso que muita gente não entende acerca da própria Unib, né? Porque a Unib tem aquele tripé da pesquisa, do ensino da extensão, mas é um ambiente extremamente livre para você fazer inúmeras coisas, além do seu próprio curso. Douglas também fez a Unib. E essa liberdade, ela é muito boa, porque a gente acaba conversando com muitas outras áreas, faz coisas completamente diferentes. Também fiz canto coral, fiz PD, fiz pensamento negro contemporâneo, conheci a Bárbara fazendo rondom, que não tinha nada a ver. Então, é um lugar em que você consegue experimentar. Eu peguei matéria na comunicação também, peguei umas três matérias na comunicação. E é um lugar que você consegue experimentar muitas coisas, a grade fica meio bagunçada, às vezes para conciliar com... É, com trabalho, quem trabalha... Por isso eu entendo a crítica, que é uma faculdade de elite, porque é difícil, a gente passou sufoco lá em casa para não poder trabalhar e os três cursarem. Mas eu entendo, quem trabalha, como é que vai fazer para cursar? O meu, na época, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas a minha vantagem é porque o curso de letras também tinha aula à noite, então eu conseguia pegar aula de manhã, aula tarde, aula à noite, conseguia ir casando e aí eu tentava... É aquele Tetris lá. É, fazia um Tetris. Às vezes eu ia para o NB, dava aula e voltava para o NB. E além disso, foi nessas, inclusive, para completar a grade, que eu ia colocando coisas totalmente diferentes. E isso foi uma experiência muito valiosa, né? O NB tem essa vivência. Maravilhoso, o aluno que está lá no NB, ele quer encaixar um horário, ah, vou botar uma prática de esportiva aqui. Ele está tendo aula de, sei lá, gramática, e aí, de repente, à tarde ele vai fazer remo. É lindo. Uai, eu me lembro, ó, duas experiências muito curiosas no NB, assim, em relação a esse negócio de querer encaixar o horário. A primeira delas foi quando eu fiz a matéria de pensamento negro contemporâneo, porque eu falei assim, cara, eu estou com a cesta livre, vou pegar a matéria na cesta. Aí peguei pensamento negro contemporâneo. Uma das matérias mais difíceis que eu fiz no NB. Difícil, difícil. Meu amigo, eu não fazia ideia que era tanta coisa. E pra completar, a turma era muito diversa. Na turma, havia gente do candomblé, havia cristãos, havia um pastor. A turma era extremamente diversa. O que devia dar de debate. Eu acho que o... Não, tinha um que era policial. A turma era muito diversa. Eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Precisava colocar a matéria na cesta e pensou. E essa matéria vai ser tranquila. Não foi... O caldeirão cultural da UNB. Muito trabalho. Os textos pra ler sempre superiores. Assim, o menor era 50 páginas de uma semana pra outra. Uma semana pra outra. A professora entendia demais do assunto. Entendia demais do assunto. Mas foi uma matéria que eu peguei inicialmente pra completar horário. E ó... Me lasquei com ela. Aquela que você fala assim, não, isso aqui vai ser fácil. É. E a outra matéria foi... Que eu também peguei pra completar horário. Foi... É, pra completar horário. Mas tá dentro da minha... Não, tá dentro da minha... Do meu curso, que era a redação oficial. Ok. Só que olha o meu pensamento. Eu pensei o seguinte. Deve ter sido chato isso. Eu quero ser professor. Eu quero ser professor. Já queria dar aula de... Na verdade, eu já dava aula. É. E aí eu pensei o seguinte. Eu quero dar aula de tudo que a língua portuguesa tiver. Inclusive em concurso tem redação oficial. Eu quero aprender a redação oficial. E quero aprender na fonte. E na UNB tinha matéria de redação oficial. Que era inclusive aberta pra outros cursos. Então ela era muito disputada. Eu já tinha tentado algumas vezes. Até que uma vez deu certo. Era um horário de meio dia péssimo. Você já não almoçava pra ir pra matéria. Aí peguei. Redação oficial. Falei, agora vou ficar craque nesse negócio. Ninguém vai me pegar na redação oficial. Você sabe fazer um ofício hoje? Pois é. Fiz a matéria. E é muito chato. É muito chato. Eu não tinha noção de que redação oficial era tão chato. Eu ia perguntar se não sabia que era. O mestre disso. E a professora, ela trabalhou na composição de manuais de redação de órgãos. Então ela sabia muito. Mas é muito chato. É muito maçante. E o trabalho final do curso era fazer um manual de redação oficial. Supondo a existência de um órgão. Meu Deus. Esse era o trabalho. Foi extremamente chato. Muito chato. Eu tirei a SS. Mas foi naquele dia que eu decidi o seguinte. A não ser que eu passe fome. Eu nunca vou dar aula de redação oficial. Eu não dou aula de redação oficial por um propósito. Por conta dessa matéria. A não ser que seja por necessidade extrema no lugar de redação oficial. É bom até para isso. Para você ver que eu não quero isso da vida. Descobrir o que você não quer. É. Exatamente. Perfeito. Eu estava assistindo um vídeo esses dias que o personagem diz exatamente isso. Ele falava assim. Quando você não sabe o que você quer fazer da vida, faça algo que você odeia. Porque a partir daí você vai ter toda a motivação para você. Não só descobrir o que você quer, mas também você mudar. Porque às vezes a gente está muito confortável naquilo que a gente está fazendo. Não é bem o que a gente quer. Mas a gente está confortável naquilo. Não incomoda tanto a ponto de a gente querer mudar. E eu achei muito interessante isso. A redação oficial foi isso para você. Foi. Foi. Foi um ponto de inflexão e que inflexou na minha carreira até hoje. Nossa senhora. Inflexou na minha carreira até hoje. Bárbara, vamos lá. Você terminou jornalismo. Você já entrou na Globo logo em seguida. Como é que foi esse início de trajetória profissional? Eu já entrei, mas eu fiz estágios antes. Então assim, eu passei por jornais pequenos, jornal Planalto Central, por rádios, web, tv web, depois rádio, rádio câmara, que eu não fiquei duas semanas, porque eles votavam na época. Eu também sou meio rebelde, assim, na época eles votavam, estagiar para atender telefone. Eu falei, não, não estou fazendo curso superior, não estou passando para atender telefone. Eu não vou fazer isso, assim, cara, assim, com todo o respeito, não vou, pô, não estou gastando meu tempo aqui. E aí fui lá no Recurso Humanos da Câmara, ele está indo embora, assim, não, mas você, não, cara, não, você passou, não vou fazer isso. E aí eles falaram, ó, parece que lá na TV, estão presos na TV Câmara, estão precisando de vaga, só que ela só relaxa numa condenada. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu fui lá e bati na porta, olha, que o chefe lá na época, eu não vou ter tempo nem de ensinar, tu vai para o Solão Verde, já começa amanhã. Eu falei, boa isso. E ralei para caramba na TV Câmara, amei. A mesma coisa na Band, assim, eu trabalhei na Band, a Band era uma empresa pequena, principalmente a Band News, a rádio, e a gente fazia de tudo, era produtora, editora, tudo que você imaginava, eu fazia na Band, foi uma excelente escola, assim, foi de um chefe, André Justo, que era o rigor do português, assim, eu agradeço até ele. Na Band existem alguns rigorosos com português. Tem, tem. Eu, ano passado, fui dar um curso lá. Olha. Um curso não, eu ia lá de 15, 15 dias a sextas-feiras. E aí tem um camarada, que ele é o que faz... Orengos? O Orengo. Rodrigo Orengo. Meu amigo! O cara fazia cada pergunta, assim, intensa de língua portuguesa. Então é o Orengo. É o Reinaldo Azevedo, que foi professor de língua portuguesa, né? Sim, sim, sim. Então a Band tem essa exigência. Tem, tem. E aí tinha o André Justo, que era isso, assim, e ele me explicou muito o poder das palavras pra não desperdiçá-la. Meio Ariano Suassuna, assim, se você vai usar... Eu tenho uma aula do Ariano Suassuna, que eu amo, assim, se você vai falar genial pra Chimbinha, quando for morro, você vai falar o quê? Que palavra você vai usar? E aí eu falava, o trânsito ficou um caos no meu texto, André Justo. Ficou um caos. Ficou mesmo. Ficou um caos, assim, enquanto for um caos, você vai usar o quê? Ficou mesmo, né? Não, o trânsito tá complicado, congestionado, tá lento, porque o caos, deixa pra usar o caos quando for um caos. Quando vieram ETS. É, assim, eu acho lindo isso. A Band foi uma excelente escola. E aí eu passei no estágio da Globo, e aí foi quando eu fui como estagiária ainda pra Globo, fiquei lá um bom tempo, e lá teve o mesmo problema, assim, na época. Eu falei, tem um muito estagiário por aí me devendo favor, porque depois que eu saí da Band, da rádio, da rádio-câmera desse jeito, o chefe ficou tão puto, que falou, não é possível com essa menina. E aí ele pegou, e os estagiários começaram a fazer matéria também na rádio. A mesma coisa que eu entrei no G1 na época, e ele decupava a matéria, decupar é só você transcrever. Porque na época não tinha nem aparelho pra isso, eu falei, o quê? Não, pode ser a Globo que foi, eu não vou ficar aqui transcrever nada não, eu tenho mais o que fazer. Fui lá pedir demissão também lá na Globo, primeira vez, pedi algumas vezes, hein? Fui lá pedir demissão, aí a chefe falou, não, mas a gente vai te colocar de algum jeito num rodízio. Cara, a chefe lá ficou pedavido comigo, que eu tinha pedido pra sair, me tiraram, me colocaram no Bom Dia, que aí eu ralava que nem uma condenada. Mas eu gosto de ralar, porque eu aprendo. E aí foi quando eu fiquei no Bom Dia DF, lá ralando que nem uma doida, e aí fui contratada pra trabalhar lá pela emissora, e fiquei lá um bom tempo entre cargos de produção, entre projetos que eu toquei lá também, outra vez, que eu fui pra Copa do Mundo pela Globo, era um sonho antigo que eu tinha, era na época de 2010, ir pra África do Sul, e aí eu também fui pedir demissão pra chefona, ela falou, o quê? Mas você tem um projeto legal, eu queria cobrir os brasileiros na África do Sul. Aí a chefe, não, mas esse projeto legal, você quer, a gente vai dar um jeito, vai te mandar pela Globo. Aí eu, porra, melhor ainda. Aí fui pela Globo. Foi, já é. Voltei, criei um blog lá na época, na época nem tinha existido blog, e aí eu voltei e fiquei como repórter, enfim, passei por várias áreas, ser turista, já foi depois de... começou com estágio, e aí já emendou depois da minha formação. Foi assim que eu fui pra lá. E, Bárbara, você teve seu período de estágio da Globo, depois da fase de contratada, só que entre o estágio e a fase de contratada, teve algo muito importante na sua vida, que foi a viagem pro Catar, né? Ah, lindo. A viagem pro Catar. Até porque a Bárbara, hoje, ela fala de Brasília, turismo em Brasília, porque ela quer. Se ela tivesse falado o mundo inteiro, ela poderia. Bárbara, como é que foi a sua experiência lá no Catar? Eu me lembro que foi alguma coisa ligada à TV Al Jazeera, não foi? Foi. Esses rolês aleatórios da UnB, né? Peguei a língua árabe, eu tinha pedido árabe, chinês, peça, face, peguei, pedi um monte de troço de língua lá e me deram a língua árabe. E, por um acaso, era 2000... isso é que era 2010, foi 2010, sei lá, enfim, eu perco as datas. E aí tava na América do Sul, países árabes, tava na cúpula, né? América do Sul, países árabes. E aí veio na TV, veio pra UnB, porque vieram vários... a Sete foi aqui em Brasília, vários países árabes vieram pra Brasília pra essa cúpula. E aí Al Jazeera foi lá entrevistar a gente, ó, tem gente em Brasília querendo aprender árabe, eles foram pra minha turma. E me entrevistaram, eu falei, gente, tem uma TV Al Jazeera aí, que legal. Aí fui pesquisar sobre a TV Al Jazeera, TV árabe, e eu falei, cara, eu quero muito fazer isso. Só que tinha um problema, eu não tinha um centavo. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei pensando, pensando, comecei a pedir, eu tenho, hoje eu guardo, assim, uns 200 mil nãos que eu recebi no e-mail pra me lembrar, assim, um não a gente já tem. Então vamos trabalhar aqui com, vamos continuar trabalhando pra ver se a gente acha um sim. E saí pedindo prato, em federação do... todos os deputados árabes, federação, empresas árabes, todo mundo que pudesse me dar dinheiro pra eu poder viajar. E aí foi assim que eu consegui, na Federação do Comércio Árabe, na UnB tem um projeto pra quem faz pesquisa, que é o CDT, eles me deram os equipamentos, câmera, eu não tinha nem câmera, nem fotógrafo, nem digital, nem nada, assim. Você foi sozinha, né? Foi sozinha. Aí saí pedindo dinheiro, um monte de gente pra embaixada, foram dois anos pedindo dinheiro, até que eu consegui as passagens, consegui a hospedagem, consegui o mais difícil, que é um sponsor, né, um responsável, porque eu não sei se não tá assim ainda agora ou não, mas pra você entrar no Catar naquela época, que eu fui em 2008, a gente tinha que ter um tutor, você não podia entrar no país por turismo, se eu saísse aí, vou comprar uma passageira e vou entrar no Catar, não rola. Você tinha que alguém se responsabilizasse por você lá. E aí eu consegui um sponsor, que foi a própria TV Al Jazeera, que eu negociei também um tempão, expliquei meu projeto, foi assim que eu consegui fazer essa viagem pro Catar, assim, com o dinheiro de Deus e o mundo, e todo mundo, e fui parar lá e fiquei pra conhecer a mistura árabe, ficar visitando, viajando, e foi um divisor de águas, eu nunca tinha viajado pra fora do país, imagina. E já viajava pro Catar, e aí eu cheguei lá, e já cheguei num... Dois das coisas muito interessantes, eu cheguei e tava lá, Bárbara é meu nome. E aí todo mundo, Bárbara, Bárbara, vários árabes lá, e com meu nome, com a plaquinha com meu nome, e aí quando o pessoal, Bárbara, aí eu cheguei, eu souber a galera rindo. Por que esse pessoal tá rindo? Por que eles tão rindo? É porque Bárbara é o homem que faz a barba dos outros homens. É tipo um barbeiro. É, um barbeiro, eu tava esperando um barbeiro, eu achei uma menina, assim. Ah, eu falei só, beleza. Primeiro, só que o pessoal querendo entender, por que tem um barbeiro querendo reconhecer a mistura. Não, não salvou ainda no aeroporto. E depois, assim, eu cheguei e ainda tava chuviscando, falou, você chegou no segundo dia de chuva do ano, assim, quase nada. Falei, olha, só cheguei num... É raro chover lá, né? E quem me patrocinou, assim, pra uma hospedagem foi a própria Aljazeera. Então, assim, Aljazeera, pra quem não conhece, explicar um pouquinho, é uma das vitrines de modernização do Katal. O Katal foi um país muito pobre durante muito tempo, descobriu o petróleo, ficou trilionário. E falou, sei o quê? A gente precisa provar pro mundo que aqui não é uma terra de beduínos. Então, o que a gente vai fazer? Vai trazer as melhores universidades pra cá. Então, levou Harvard, levou isso aqui, abriu um bando de instituto. As maiores empresas, você tem sede gratuita aqui, vai construir, vai ter sede aqui no Katal. E precisava de comunicação. Então, eles abriram a Aljazeera, que é essa TV. Uma TV estatal, né? É, governamental. Trouxeram galera da BBC, galera da CNN, pegaram as melhores, e falaram, vem cá, dinheiro infinito, e jogaram. Então, essa mesma empresa, tinha dinheiro infinito pra menina, que no céu do Katal tinha um... Eu cheguei, o motorista foi me pegar da emissora, e tinha um Jaguar à minha disposição. Então, falei, gente, uma Jaguar à minha disposição, que o cinto de segurança saía, assim, do infinito, e me pegava, e falei, que diabo é isso? Isso foi em 2008. E o meu quarto de hotel lá, que era também no hotel de cidadia pra convidados da Aljazeera, era, sei lá, do tamanho de um prédio inteiro, era o meu quarto, minha cama. A gente, eu não sabia que isso existia. A cama era o tamanho do meu quarto hoje, eu acho. Eu saía rolando pela cama, assim. Eu me sentia... Chegava cansado no final da cama já, né? Nossa senhora, princesa! Eu tomava por causa da manhã, tinha uma geladira toda abastecida, eu abri um ovo de manhã, ia pra Aljazeera fazer minhas coisas que eu tinha que fazer lá. Quando eu voltava à noite, já tinha tudo reposto, assim, um ovo que eu tinha que sair já tinha reposto, um negócio que eu abri um nada, assim, um suco, já tinha outro suco novo lá, e falei, mas isso aqui é mágico. Isso aqui é muito louco. E aí eu vivi essa experiência muito legal, de muita aprendizagem, de muita coragem também, porque eu não tinha nem tanto o inglês tão perfeito, mas eu falei, cara, vai do jeito que tá e vai, vai, as coisas vão acontecer. E aconteceram, eu fiquei, fiz meu TCC sobre isso, vim, apresentei, deu tudo certo. Esse projeto que você desenhou, ele era o quê, exatamente? Qual que era a intenção do projeto? Era mostrar o que é Aljazeera pro Brasil, assim, o que é Aljazeera? É o quê? Quem é essa empresa? Porque não tinha nenhum documento acadêmico, nem nada, que falasse sobre Aljazeera em português naquela época. Hoje, já tem. Não havia nenhum? Nenhum. Assim, quando eu comecei, né? Depois, antes de eu terminar o meu, apareceu um outro que fez. E aí, a gente foi isso, foi explicar, foi fazer um documento, um livro explicando quem é Aljazeera, de onde é que veio, como é que funciona, o que é, o que não é, onde é que eles estão, o que não estão. Até porque, Bárbara, é interessante você falar disso, porque muitas pessoas, pelo imaginário leigo, só se lembram da TV Aljazeera relacionada a atentados terroristas, né? É, porque eles tinham em primeira mão as vídeos do Kim Laden. Exato, porque tinham em primeira mão, mas ver como uma proposta de modernização de um país e projeção dele para outros países é outra perspectiva, né? Não, quem estuda comunicação, a gente tem que estudar um pouco da Aljazeera, porque estudando muito, assim, o que eu percebi? Quem inova na comunicação, que é uma área que eu amo, ou é que não tem dinheiro nenhum, que aí tem que se virar, uma empresa que eu estudei muito tempo, uma empresa sul-africana, que ela ganhava prêmios, atrás de prêmios, de inovação, mas porque não tinha, cara, eles não tinham estrutura. Então, assim, eles tinham que deslocar o rosto de uma pessoa, eles usavam um aplicativo de, tipo assim, o Instagram na época não é nem era, porque tem tempo isso, para poder desfocar o rosto, fazer uma figura, uma carinha diferente, uma outra, tipo isso, era isso que eles usavam, porque eles não tinham um aplicativo de software de edição no computador para fazer o blur, né? Então, eles faziam colocar uma cara, uma máscara na vida da pessoa, eles não tinham recursos, então eles usavam o que tinha e fazia acontecer, eles inovaram muito e eram muito esperanços por conta disso. E do outro lado, a gente tem quem tem muito dinheiro, que aí você pode apostar, não tem problema, o Jazeera fez isso, foi a primeira emissora que investiu no celular, o iPhone foi lançado em 2007, eu estava lá em 2008, em 2008 eles deram o iPhone para todos os cinegrafistas, se você repostar na sua gráfica, ele falou, vê aí, se acontecer alguma coisa, a gente faz usando o celular para a gente ver o que vai dar. E como eles usavam o celular para cima e para baixo, teve um atentado em Mali, esse cinegrafista estava com o celular, o iPhone, na época, o primeiro, fez umas imagens, foi a primeira vez que foi imagem de celular para uma emissora, porque ele estava cobrindo atentado, sem equipamento de câmera, mas ele estava lá, fez as imagens, foi, e a Jazeera investe muito nessas novas tecnologias. Na época que eu estava lá, e durante muito tempo, eles tinham a maior tela do mundo, eles investem em mobile journalism, em aparelho, eles têm dinheiro, então, assim, vamos apostar, se não der retorno do B, se não der amém, vamos embora. Então, assim, para quem estuda comunicação, para quem estuda inovação, é um bom caminho. Bárbara, e para fechar o assunto Catar, você foi lá fazer todo esse trabalho, um trabalho, inclusive, pioneiro, mas num país extremamente machista. Como é que foi a sua experiência lá como mulher? Ah, foi fácil não. É? Eu estou rindo, mas é desespero, só porque já passou. É, porque tinha um cara, saiu um cara com ele atrás de pedra, assim, porque eu não estava com o rosto todo coberto. Uma pessoa com pedra? É, um senhorzinho com pedra. Eu estou mandando só a Z, porque eu estou manejando a fazer o rolê aleatório, assim, eu estava rodando, e aí o cara veio com pedra atrás de mim, um senhor atacando, e eu vou tentar falar, na Brasília, eu sou brasileira, eu sou brasileira, tem nada a ver com isso aqui, por isso que eu não estou usando, de separar um galé todo, vocês querem. Aí ia comprar, na época, meu namorado, na época, uma camisa de futebol. Ah, é para o seu filho? Aí falei, não, não tenho filho. Não tenho filho? Como assim, você com 20 anos não tem filho? Tudo bem, com mulher estranha. Aí tem o seu marido, não, não sou casada. Como assim, meu Deus, gente? Mas estamos andando sozinha na rua. Mas estamos andando sozinha na rua. Vai embora daqui. Era, tem vários, ixi, ainda tinha um cara, não disse que não deu nada. Se ela falar de um homem que não é o pai, nem o filho, ela sai daqui presa. Não, foram várias coisinhas assim, mas nada demais, porque ele já estava nesse processo de modernização. Mas a gente tinha que respeitar uma série de coisas, e às vezes eu, meu jeito sai aleatoriamente, me envolvi em algumas situações não muito agradáveis. Mas não foi nada terrível, não. Porque ele já estava nesse processo de modernização. E hoje as mulheres lá podem andar sem véu, estrangeiras, que não tem problema nenhum. Você voltou para lá? Ainda não, mas pretendo. Vai ser um choque, né? A coisa deve ter evoluído nos últimos anos. Já tem acompanhado, mudou muito. Como é que foi a... Você falou que teve idas e vindas na Globo, que você pediu demissão algumas vezes. Eu imagino que tenha sido uma relação, no mínimo, turbulenta. Mas para quem é aspirante a jornalista, e até para as pessoas que veem a Rede Globo de fora, que é um grande mecanismo, inclusive cultural, dentro do Brasil, existe muita curiosidade a respeito de como que funciona. Como é que é a Globo como empresa, e como é que foi o geral da sua experiência lá dentro? Você acredita que não foi turbulenta? Não foi turbulenta, sim. Porque às vezes o que eu pedi, é porque eu queria fazer outra coisa. Não era porque eu estava insatisfeito com lá. Quase todas as vezes. Não, teve uma vez que eu não queria cobrir política mesmo. Agora, assim, teve uma... Essa vez foi isso que era estágio. Eu falei, eu não vou ficar fazendo isso no estágio. Não é porque eu detesto essa empresa, porque eu tive brilho, não sei o que. Eu só não quero ficar deculpando, porque eu quero fazer outras coisas. Outra vez foi porque eu queria viajar. Eu queria viajar tanto que meu chefe falou assim, ó, vai pedir bem a salada... Vai avisar a chefona, que na época era Silva Faria, que você está querendo ir embora, para quando você voltar, tem porta aberta aqui. Aí foi quando eu falei para ela que estava querendo ir embora. Ela falou, não, mas a gente gosta do seu trabalho, a gente vai dar um jeito de você ir pela Globo. Aí teve uma vez que eu também estava cobrindo política e eu sou muito infeliz. Eu estava muito infeliz, muito infeliz. Assim, eu não era pela empresa. É porque... Era o assunto. Para crescer, hoje, assim, na Globo, você tem que meio que cobrir política, seja como produtor, como repórter, como não sei o quê. E eu não sou feliz cobrindo política. Eu não gosto de cobrir política. Eu não gosto dessas picuinhas, tem que almoçar com deputados. Mas eu não gosto. E aí foi quando eu fui pedir demissão, aí meu chefe falou, não, pensa bem, isso aqui, olha. Então, vamos fazer o seguinte, você quer ser repórter do local mesmo, assim, do buraco? Eu falei, quer dizer, do buraco? Eu quero ir lá para o buraco. Então, tá bom. Então, se você quer ir para o buraco, vai para o buraco. E aí ele falou, não precisa pedir demissão, vá para o buraco, vá cobrir o local que você quer feliz lá e tudo bem. E outra vez que eu pedi demissão, que eu realmente saí em 2020, foi por conta disso. Eu queria fazer outras coisas. Eu sempre fui muito grata a toda essa trajetória. Eu sou tanto que eu ainda tenho um programa de férias agora, assim, na programação da Globo. Eu sou muito grata, expliquei muito para o meu chefe. A gente tentou conversar, tentou ver se dava para ser a distância, como é que estava. Mas, graças a um código de ética que é muito bom e que outras empresas não têm, por exemplo, o repórter lá não pode fazer propaganda, não pode fazer anúncio, porque você vai fazer um anúncio de uma empresa e depois você está fazendo uma denúncia contra ela. Não faz sentido. E eu queria já trabalhar nessa parte digital. E aí eu falei, cara, não dá. E assim, foi chorando. Quando saiu a minha demissão, já aceitou, dá tudo certo lá, eu chorava. E minha irmã, mas por que você está chorando que foi você que pediu? Não importa. É um luto muito grande, porque eu gostava. Era uma família, lá dentro funciona. Nós, tem competição como qualquer outra empresa, jornalista, tem ego. Mas, cara, era minha turma. Eu fiquei 10 anos ali com os cinegrafistas, me abraçando. A gente, quem passa muito, não sei se quem está ouvindo, já tem uma profissão que passa perrengue junto com outras pessoas. E perrengue mesmo, de fugir de gente querendo tacar fogo em você. Enfim, nessas manifestações. A gente cria um laço muito forte. Então, assim, tinha umas irmandades que eu levo até hoje. Por mais que tenha saído do jornalismo, as meninas, o pessoal encontra, os cinegrafistas, encontra até hoje. A gente é uma irmandade muito grande, porque a gente passou muita coisa difícil juntos. É muito perrengue que o jornalista passa, às vezes o pessoal achar que é muito glamour. A gente passa muito perrengue e isso uniu muita gente lá. Então, assim, eu pedi em demissão em 2020, no começo da pandemia. e aí voltei agora, no ano passado, com um programa de férias. Na época de férias, a gente tem o Além do Plano, que é um programa que assistam, que é maravilhoso, porque a gente descobre esses espaços turísticos do Distrito Federal para compartilhar. Então, assim, não foi nenhuma coisa turbenta, mas é minha personalidade de querer outras coisas, não aceitar umas coisas e querer, assim. Mas eu sou muito grata e tenho amigos até hoje lá maravilhosos. Legal. E você tem histórias interessantes, assim, do seu tempo de Globo, histórias curiosas, sem ser tocar fogo em você. Para não traumatizar as pessoas, e falar assim, não, estamos aqui com a sobrevivente. Não, assim, jornalismo é assim, eu amo jornalismo porque não tem rotina nesse negócio. Então, sei lá, um dia eu fui para Nova York, cobri a... Eu tinha feito, ganhar uma bolsa de estudos, concorrer a uma bolsa e ganhar uma bolsa de estudos sobre desenvolvimento sustentável, que é uma parte que eu amo sustentabilidade. E aí teve a 70ª reunião da ONU que ia ter os ODSs. E aí o pessoal falou assim, ah, eu já tinha uma viagem meio planejada, o pessoal falou, não, então coloca essa menina que entende desse negócio de meio ambiente, que fez um curso especialista, bem focado nisso, a gente está precisando de reforço na equipe de Nova York e bota ela lá para trabalhar. E aí eu fui, e foi muito legal, assim, na equipe de Nova York fazendo entrevistas lá da ONU. E aí a gente estava, tanto que eu estava numa quinta-feira, eu estava na mesma sala que o Obama e o Papa. Eu falei, caralho, eu estava falando da ONU com o Obama e o Papa, que maravilha! Isso numa quinta. E acabou a culpa, eu não sei, eu voltei na sexta, eu estava de plantão. No sábado, tinham roubado uma santa, lá no Santo Antônio descoberto, uma santa que na igreja. E jogaram uma santa embaixo da ponte do São Sebastião. Eu estava na quinta, do lado do Obama e do Papa, no sábado, eu estava embaixo de uma ponte, de São Santo Antônio descoberto, caçando uma santa no rio com não sei o quê. Eu falei, olha que legal, que produção maravilhosa! eu estava na Nova York, eu estou na Nova York com o Papa. Um jet lag batendo assim. É, e eu aqui, atrás de um bombeiro, atrás de uma santa, que um evangelho pegou e jogou aqui dentro do rio, assim, é um rolê aleatório. São essas histórias que eu gosto, essa diversidade que eu gosto, sabe? Não é a mesma coisa, diferente de política, eu estava todo lá naquele salão verde, salão nobre, salão azul, salão de Deus menino. Era essa coisa, gente nova, lugar novo que eu amava. Não vale a pena acordar três da manhã para... Valia. Para cobrir a santa que caiu no rio. A santa que caiu no rio. E foi nessa época, você falou que saiu da Globo mais ou menos em 2020, aí no início da pandemia, foi nessa época que você começou esse trabalho solo que você faz hoje, digital, mas voltado para o turismo, é isso? Na verdade, foi um pouquinho antes, porque eu sempre tive esse... O paralelo, né? O que aconteceu? Eu gosto das coisas de inovação e tecnologia. Eu fui para um evento, chama Rio 2C, que é um dos maiores eventos de audiovisual do Brasil. Eu acho que é o maior. E aí eu fui nesse evento, eu vi lá, cara, coisas que hoje a gente já sabe muito bem, a audiência TV está concorrendo com o mundo, e rede social subindo e sai subindo. Aí eu falei, Jesus, enfim, minhas neuroses precisam de um plano B na vida. E aí eu já compartilhava essas coisas, porque desde pequena eu ia para esses lugares, o pessoal perguntava, e eu saía mandando os e-mails até pronto que eu tinha. Falei, cara, criar um blog aqui para trabalhar com esse negócio. E aí fui criando, e teve até esse negócio, você vê, como a Globo é muito correta, eles não queriam, demorou um ano para conseguir abrir o blog, porque eu tive que negociar, falei, eu não vou falar mal de político, não vou falar mal de lugar, eu só vou compartilhar essas coisas. Ah, mas não pode colocar nada que você dá TV. Você teve que pedir autorização? Tive, fui negada durante um tempo, até que eu expliquei para eles que o meu site ia ser bonitinho, pode crer, tranquilo, não ia ter palácio político, não ia ter crise, não ia ter pau em ninguém, zero treta. E aí eles autorizaram, e eu criei. E aí eu fui começando desde 2015 para 2016, já estava nesse trabalho de site, de rede social, só que aí quando eu decidi, em 2019 eu já tinha me decidido, eu falei, cara, eu preciso sair porque eu preciso ver outras coisas, assim, eu estava devendo isso para essa Bárbara desde nova que eu queria fazer as coisas por conta própria. E eu falei, tá, mas beleza, você é para a rede social, se eu sair agora, na rede social você é a menina da TV. Eu falei, você ficou um ano aqui sem postar nada de rede social que eu sou da Globo. E aí eu comecei esse papel, essa transição, já em 2018, 2019, eu comecei a trabalhar muito na rede social, muito minha vida, minha outra personalidade aqui fora, e sem dissociar nada, sem uma foto, deu com o microfone da Globo, nem nada parecido. Foi quando aí, já foi quando começaram surgiu os convites pagos para fazer isso e eu sabia que eu não pude fazer por conta da Globo, que aí eu tive essa coragem para pedir para sair. E aí eu comecei realmente só nas redes sociais. Mas quando você começou com o blog, a sua intenção era que isso em algum momento virasse um negócio ou não? Sim, no fundo eu queria assim. Entendi. E não te deu uma certa tensão emocional disso aí de uma empresa tão estabelecida como a Globo para poder fazer essa iniciativa? Você não sentiu aquele... Eu tenho que ir porque eu demorei dois anos. E depois que demorou dois anos trabalhando isso, trabalhando o ego e trabalhando quem é autônomo, sabe? Se você não fizer o seu, se você não for atrás, você não tem. É diferente da Globo. Eu sempre fui assalariada. e meus pais também. Se você ficar doente, você tem que segurar. Sempre tem um dinheiro no fim do mês. Não importa. E aí tinha isso. Eu ia passar a depender de um negócio que eu não sei se vai ter que depender de mim. E é um ego. É muito legal falar assim, eu repórter da TV Globo, eu sou da TV Globo. E não ia ter mais isso. Foi muito difícil. Foram anos. Por isso que eu falei assim, cara, foram anos, anos tentando até desvincular essa imagem na rede social para entender que eu era outra pessoa. e foi muito tempo mesmo trabalhando isso. Muito egg mesmo sim. Quando saiu, foi um choque. Eu vou chorar. Eu falei, o que eu fiz? Tá vendo? Eu me enxada de não chorar o que eu fiz? Meu Deus. Mas aí vai ficando calma, as coisas vão aparecendo, sei lá, o mais que acontece quando você tem coragem das coisas e tá dando certo até agora. Espero que continue dando. E eu acabei voltando para lá, mas enfim. É só nesses períodos de férias. Mas não foi falado. de jeito nenhum. E desde o começo você já idealizava esse projeto de turismo para Brasília. É, eu sempre gostei de turismo, sustentabilidade, gastronomia, comida de verdade. Eu tenho alguns eixos que é isso. Comida de verdade, eu gosto de falar, sustentabilidade, turismo, basicamente. E Brasília, empreendedorismo um pouco também. Tem muita gente que... Até porque a Bárbara dá muitas dicas alimentares. Muito bom. Muito bom. Dicas alimentares. Muito bom. Você está querendo que eu preciso de regular a minha alimentação. É porque você nos últimos tempos tem buscado uma alimentação. Com certeza. Eu não acredito, gente, que ele chegou aqui comendo jujuba. Jujuba não. Eu comei o B-Rad. A gente vai depois do episódio. Quando eu conheci o Fernando, quando eu conheci o Fernando, ele chegava em qualquer restaurante que a gente fosse menu kids. Menu kids. Menu kids. Ele não olhava a carta. Ele nunca olhava. Ele só ia lá. É o quê? Tem menu kids frango ou carne. Então ele só decidia frango ou carne. E eu prefiro frango. Meu Deus. Foi assim que eu conheci o Fernando. Aí com o passar do tempo teve uma época... Mas ele nunca falou isso não, tá? Ele elogiava só o meu companheirismo nessa época. Aí teve uma época que ele foi vegano. Sim. E aí ele começou a experimentar novos sabores. Eu comi a quantidade de vegetal que eu nunca tinha comido na minha vida. Foi verdade. Eu comi todos os vegetais da minha vida. E foi uma experiência muito rica nesse sentido de você ver por exemplo textura de comida porque uma das coisas que eu mais senti falta foi a textura da carne. Não era gosto porque a carne não tem gosto, né? Então essa textura me fazia muita falta. Então eu levei algumas semanas pra acostumar com uma comida mais leve. E aí depois eu comecei a ver, por exemplo, que quando você come muito vegetal você não precisa de faca. Você não precisa de faca. Não sentiu isso ser vegano. É uma longa história. Essa história ela não vale muito a pena ser contada ou não. porque tem um evento um pouco traumático associado a isso. Mas enfim o importante é que aconteceu e foi um período muito rico nesse sentido. Mas a gente vai fazer uma pergunta que está associada a isso. Não, é muito interessante. Eu fui uma época também. E isso me influenciou muito porque eu passei a comer uma quantidade de vegetais que eu não comia. E eu comecei a comer vegetal de verdade exatamente nessa época. Porque a minha comida era muito baseada em proteína animal e às vezes ali um arroz um feijão alguma coisinha um tomate. Então eu expandi meu horizonte de vegetais e hoje eu sou uma pessoa inclusive mais alimentarmente tolerante do que eu era. Que lindo! Mas sobre essa questão do turismo porque tem muita gente e eu acho isso muito interessante tem muita gente que gostaria de viver de turismo e monetizar isso. Como é que você fez para monetizar essa atividade do turismo? Como é que são essas fontes de renda hoje para você? Então, primeiro é tempo eu acho que foi isso o meu diferencial foi construído ao longo do tempo foi em 2016 antes de 2016 eu comecei com isso e aí como é que funciona a modernização hoje? Hoje dou consultoria para empresas de turismo que precisam de entender um pouquinho como funciona a rede social comunicação public post é, mas isso é o de menos já foi mais hoje é muito public post muito public post muito public post tanto que a gente eu estou trabalhando agora até para diversificar esse segmento mas isso são as empresas que me procuram e falam olha, quero fazer isso quero fazer isso quero fazer aquilo vem desde visit Miami governo de Portugal teve uma hora que eu tive que negar que eu quase chorei então você não faz só para Brasília não é na verdade o contrário de Brasília para fora não, Brasília aqui dentro também eu faço muito de Brasília muito interno muito turismo interno mas como eu tenho um público muito centro-oeste Brasília e Goiânia as empresas que querem atuar aqui sabem que meu nome é um dos maiores de turismo centro-oeste com esse público então eles me buscam para poderem anunciar que nem o Visit Miami o governo de Falkland agora das ilhas de Falkland do Reino Unido tinha me chamado para uma viagem então assim eles entendem isso como uma forma de atingir esse público do centro-oeste tem a renda do livro também eu tenho um livro legal ele estava no lançamento fala sobre o livro então li sobre viagens transformadoras e ele também é uma fonte de renda se inscreve durante a pandemia legal e ainda no finalzinho da pandemia que eu publiquei aí ele virou na época que era de só digital virou best-seller Amazon graças a Deus e aí foi para o impresso foi para o mundo real e aí hoje eu vendo é uma das fontes de renda aí tem programas total gente eu aprendi a fazer a capa dele com uma menina de 15 anos no YouTube a menina de 15 anos no YouTube faça isso como fazer a capa de livro é isso eu fui seguir na menina a brain designer gente eu tenho que agradecer essa menina eu tenho que voltar lá no YouTube porque assim foi ela quem designer é a menina de 15 anos é a menina de 15 anos no YouTube a gente encontra no YouTube você encontra tudo desde o conserto de motor até capa de livro é impressionante é como fazer a capa massa valeu menina como diagramar coloca não sei o que não sei da quantos foi natório não teve revisão que massa não teve revisão eu fiquei morrendo de vergonha quando ele foi comprar o livro eu falei puta que pariu é o que a gente sempre pensa quando vai entregar um livro para eles não eu falei não sei não é porra nenhuma é sim é muito bem escrito é muito bem narrado não aí depois eu falei aí graças a Deus uma revisora revisora da Folha de São Paulo uma Sely curada agradecer a Sely ela também seu livro você se importa se eu fizer algumas observações você tá ficando louca enquanto eu tô lendo foi o que o Douglas fez comigo ele pegou meu livro e fez exatamente isso ele mandou duas páginas de e-mail e falou assim cara achei seu livro muito legal um parágrafo elogiando falou assim mas tem esses detalhes aqui que eu acho que poderiam deixar melhor foi fofo foi fofo foi assim que eu conquistei o Fernando exatamente foram meses insistindo ele mora no meu coração hoje assim eu acho que cara eu tenho muitos meus 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 cara quem eu considero fez isso comigo assim inclusive seguidores tava assim babi olha e tem essa coragem falar cara tem um monte de erro aqui e foi um querido assim todos eles moram no meu coração são seus meus amores da vida então são os meus melhores amigos foram lá e falaram cara tem erro aqui e eu quero te ajudar a ser melhor isso aí a Sely revisou não deu pra parte impressa já tava já tava impressa o impresso só pra próxima com só pra próxima edição só na próxima edição sinto muito mas o que tá hoje na a mão já tá redondinho redondinho graças da Sely e você vê né a gente fica com uns medos de lançar as coisas com medo que vão falar quando você tem uma audiência uma comunidade de verdade que te apoia isso que eu sou muito grata assim os meus amores que estão lá comigo desde sempre eles te protegem e te ajudam cara assim isso é muito eles viram quase parte da família né a gente tá ali com você em tudo que você faz ver as dificuldades ver as facilidades ver o que tá passando é e quando ser honesto com eles gente que é independente não tem revisão não tem nada foi na louca na tora eu postei e saí correndo literalmente não fiz assim eu fiz o que eu queria isso compartilhar e que meu marido me infernizava ah publicou já publicou aí eu publiquei nem avisei pra ele saí correndo assim aí ele me disse você tá vendo que seu livro tá nos mais dez mais vendidos que legal aí falei não agora vou ter coragem eu nem tinha publicado no Instagram eu publiquei em lugar nenhum que eu tinha postado o livro não então foi organicamente no ar que loucura que legal aí só que meu marido já tava suspeitando que eu tinha subido ele mesmo procurou ele deu o print ah você não contou não ela falou que não contou nem pro marido eu saí correndo eu posso posso estar correndo aí ele viu que você parou de falar e pensou e mudou de nome aí ele pensou ela tá aprontando ela já fez isso e não me falou ele foi depois que ele leu nossa que loucura ele leu ele viu ele falou aí eu tive coragem de postar no Instagram beleza chegou no top 10 da Amazon o livro é bom tá validado gente tem um livro ali meu tá lá inclusive já tá muito bem avaliado deixa eu só te fazer mais uma pergunta Bárbara sobre essa questão do Instagram seu Instagram obviamente é muito engajado tem muita gente a que você atribui esse crescimento que você teve em rede social o que você acha que são os principais fatores que te ajudaram nisso? eu cuido da minha galera e eu cuido eu só posto que eu vou que eu amo que eu gosto e pode não ter nada a ver eu tô posto de turismo mas tem um post lá sobre uma manga piqui que eu achei legal eu falei vou fazer um reel sobre uma manga é assim eu só posto sobre lugares que eu vou que eu acredito que eu gosto e por mais rolê aleatório que seja só coisas que eu realmente acredito que eu gosto tem alguma coisa a ver comigo e eu respondo todo mundo esse pessoal você é louca o pessoal meus amigos e é só você só eu eu lá mil horas lá talvez chegue um ponto que eu não vou conseguir fazer isso mas enquanto eu dou conta porque eu gosto porque vem coisas vem assuntos boa parte das coisas que eu posto que eu venho é a galera me dando mas você sabia que tem uma sereia no Ministério da Marinha? o que? tem uma sereia que vem da Noruega um presente de bronze que é igual a do não sei do que eu falei ah! sei lá as coisas vêm desse público então assim eu respondo eu engajo eu só pego as coisas coisas que eu quero por isso não tem tanta publicação assim na galera publica um bilhão de coisas e eu sou e pelo fato do jornalismo é isso não consigo mentir se alguém me contratar um negócio meia boca por mais dinheiro que seja eu falei cara não vou fazer isso não vai rolar eu não vou me queimar não vou me queimar porque tem um compromisso ético de verdade tudo é pra muitos toda sensacional maravilhoso o melhor pastel do não sei o que eu falei eu não vou fazer isso porque eu não gosto porque eu não vou porque enfim limita um pouco meu trabalho eu não tá indo falando sobre as coisas que necessariamente eu não vou mas acho que é um dos fatores também de dar certo legal o pessoal me conhece assim e Bárbara e me protege e me protege isso é importante com certeza é o conceito de comunidade né é o conceito de comunidade você forma comunidade baseada nessa sinceridade um dia eu fiz um collab collab com um perfil que é muito genérico né que é só da Dino mas não tem uma pessoa por trás chegou uns comentários meus pessoal decepcionado não decepcionado é do outro perfil eu não tô acostumado porque mesmo quando alguém é com carinho é com amor eles podem me ter mais mim mas eles vão ah Babi eu acho que talvez né com todo respeito com todo respeito aí tinha uns uma galera meio seca né não quero isso não a pessoa não quer receber um hate na vida é não gente são muito gente paz e amor é outro nível né cara é outro esquema eu prefiro que venha só o que tiver aqui mas tem uma galera que me entende e que me respeita do que tem um 300 milhões que são uns doidos barridos que não não quero não e aí Bárbara é pra você falar um pouco mais dessa sua escolha por Brasília como sendo o seu um dos seus principais escopos de trabalho porque você não explora em Brasília somente aquilo que normalmente as pessoas explorariam né por exemplo eu descobri com você que aqui existe um bosque dos IPs e que eu vi muitas pessoas indo pra lá depois da postagem da Bárbara que era um bosque com IPs é só que eles eles são todos da mesma todos branquinhos né todos branquinhos enfileirados e muita gente me mandando eu falei essa Bárbara é danada porque muita gente já falou que lindo tirar foto lá não sei o que aí eu falei olha aí ninguém sabia e o mais pra mim o mais curioso foi descobrir que aquilo que existe atrás da minha casa tem um nome atrás da minha casa fica o bosque dos flamboyans e é exatamente atrás da minha casa e eu passava por ali e eu olhava e via árvores com Brasília é você fica caminhando aqui pelo centro de Brasília aí eu falei cara esse aqui tem nome caramba eu descobri sem sacanagem nenhuma que aquilo era um flamboyans por sua causa então então assim é é um trabalho que não é meramente turístico ele é desbravador né esse olhar diferente né assim como eu gosto de rodar aí eu tô falando meu Deus tem isso aí eu corro e faço porque eu gosto de compartilhar coisas legais é isso o do IP foi isso rodando aleatório na cidade e o do flamboyans foi um seguidor lindo não diga você falou você não viu nada aqui pela minha casa são 120 e tantos trabalhos falei não é possível nunca ninguém falou isso eu tentei achar no Google não tinha nada aí eu falei não aí quando eu fui lá falei caraca e eu não consegui nem captar todo a beleza dele assim porque vermelho com verde é um contraste grande pessoalmente é mais lindo ainda fica caindo assim e não comer na hora que tá caindo vai passar um vento aí passa aquela bando de flor vermelha caindo gente que mágico esse lugar que amei foi um seguidor que foi isso tem um box de IP tem isso e é desse olhar desse olhar diferente olha que legal vou contar pra todo mundo e é isso que eu faço no Instagram é uma igreja tanto que meu amigo falou igreja te pagou pra você fazer um Reels eu fiz uma igreja que parece um barco agora que bombou da Samambaia eu vi eu já conheci a igreja mas muita gente é isso porque Brasília tem isso existe uma igreja na Samambaia essa igreja existe há muitos e muitos anos e ela é informada da Arca de Noé é uma barca é uma barca só que é isso quem é da Samambaia eu cresci na Ceilândia que é ali próxima a Samambaia hoje inclusive o Pessu já é ligado a Samambaia que era onde eu morava antes não antes era fazenda só mato então a gente sabia que tinha aquela igreja lá até porque é uma realidade da cidade de satélites que a gente costuma comentar que é o seguinte e você ainda e ainda tem outra história eu Ceilândia vou ser Sobradinho Sobradinho conhece muito Sobradinho Planaltina Sobradinho conhece muito melhor o plano piloto do que quem cresce na Ceilândia porque quem cresce na Ceilândia tem Taguatinga como cidade de suporte entende só que é isso por exemplo porque que a gente sabia que tinha uma igreja em forma de barco na Samambaia porque todas as igrejas lá são muito normais então tem uma muito diferenciada em Brasília e isso é muito muito significativo fora que na maioria das cidades satélites a igreja não é só a igreja a igreja é a igreja a igreja é o cinema a igreja é o teatro a igreja é a diversão a igreja é o lanche depois da missa antes da missa a igreja é onde você conhece alguém pra namorar é o núcleo social da região então tem um peso muito grande o padre fundador tem uma história muito louca desse padre enfim mas acredita ainda tem gente em Samambaia que manda uma mensagem pra mim eu passava direto nunca tinha percebido eu falei gente como é que a gente andando tão correria numa rotina que eu passo todo dia na frente esse negócio nunca tinha reparado que era um barco como não tem uma prática na fotografia que chama descondicionamento do olhar e a gente vive muito isso porque a gente fica tanto no automatismo que você começa a não perceber as coisas impressionantes que você vê no caminho e as vezes você precisa e não perceber que você está passando por um bar descondicionamento do olhar porque a gente vive com o olhar condicionado você está condicionado a ver apenas as coisas que você quer ver então se você está indo de casa para o trabalho as vezes você não vê coisas maravilhosas que estão no seu caminho e porque você não observe a fotografia ela tem essa essa exigência de você ver de forma diferente aquilo que você vê todos os dias base da fotografia é isso então quando a gente ouve essas histórias de ah eu passo aqui todos os dias e não vi é exatamente isso é porque a gente vê mas a gente não observa e eu acho que falta muito isso e para quem é de Brasília eu acho que vai apreciar bastante o seu perfil nesse sentido também de entender a quantidade de coisas que tem é e que as vezes uma coisa que é banal quando você dá um olhar diferente e existe outro barco tem uma pergunta aqui Bárbara que surgiu você como jornalista você já tendo trabalhado tantos anos aí na Globo quando você vai a esses locais e você encontra algum problema de sei lá infraestrutura e aí pensando em termos de gestão como é que você lida com esses problemas que aparecem fazem parte ali daquele local que você está mostrando então vai que você achasse alguma coisa interessante e vou dar o meu exemplo eu moro ali no Parque Sul hoje choveu aquilo ali se acaba mas estão construindo uma igreja num terreno que apareceu por ali e aquilo ali tem atraído muitas pessoas a construção está bacana está bonita como é que você lida com problemas de infraestrutura que estão próximos aos locais que você está mostrando então eu aí eu passo para os amigos que ainda fazem jornalismo factuoso sofrendo sofrendo é isso porque você fica com vontade de exercer esse jornalismo fica com muita vontade se for problema do local eu não falo do local eu também tenho isso diferente de outras pessoas tem um crítico gastronômico que aí vai para um lugar bom e fala que é bom e fala que vai para um lugar ruim eu prefiro não meter pau em ninguém se eu fui para um lugar e não gostei eu simplesmente não falo dele se alguém perguntar no privado por que você achou desse lugar aí eu falo no privado nesse lugar se você for desse perfil talvez você goste eu achei esses problemas eu não falo eu não minto que eu gostei de um lugar que eu não gostei mas eu também não critico e se é algum lugar desse lugar próximo que eu vejo esses problemas eu sofro um pouquinho porque tem essa necessidade de jornalismo de contar de mostrar as coisas mas eu falo beleza não é o meu espaço agora e aí eu li para a galera todos os meus amigos jornalistas inclusive faço favor eu pego um telefone da pessoa que está ali sofrendo eu vi meu telefone vou passar essa pauta aqui com esse número pegar a pauta quentinha é que nem estava indo para a Formosa e vi que fecharam o estacionamento cara o pessoal fez um viaduto lá em Sobradinho tirar o acostamento para virar uma pista não tem acostamento só que as pessoas trabalham andando ali andando de bicicleta a galera tem que andar no meio da rua no meio do mato um mato tão alto eu falei não dá não eu fiz isso eu tirei foto mandei peguei uma pessoa que estava na parada lá andando no meio do mato e eu passei para os meus amigos que cobrem cidades que cobrem no dia a dia é um sofrimento porque a gente quer exercer esse lado de jornalista mas eu falo não beleza mas tem quem está fazendo isso aí eu estou fazendo outra coisa agora muito maduro legal e aí Bárbara você fez partiu para todo esse trabalho com o turismo chegou até fazer mestrado não foi? foi mestrado em turismo e você incrementou dois outros trabalhos aí hoje atualmente na sua vida que é rádio você voltou para a rádio agora com uma proposta totalmente diferente eu acho muito engraçado quando eu ligo a Nova Brasil FM e ouço a Bárbara anunciando a música ou o tempo porque ela era a pessoa da santa caída no córrego e a docência não é Bárbara? Pois é a gente na verdade hoje em dia todo mundo aqui tem 20 mil trabalhos tem mil projetos trabalhos aventuras e aí eu tenho que conciliar tudo isso também tem um programa na rádio hoje que eu apresento sempre de meio dia até as duas e foi um desafio para mim primeiro que eu nunca apresentei e foi um dos primeiros a gente chama de piloto quando a gente está testando foi desesperador por quê? porque são duas horas só eu aí eu falava aí eu tinha feito um roteiro que na minha cabeça achava que dava ia durar duas horas aí durou 40 minutos 40? durou 10? é igual começar da aula é igualzinho primeira aula que você vai dar acho que isso aqui dá uma hora três minutos terminou é fiquei desesperado só falei ferrou acabou não vou eu falei não me dá conta eu vou fazer o quê? eu falo o quê? nossa eu fiquei entrando em desespero as primeiras vezes os primeiros pilotos que eu tinha programado para ficar um tempo eu tive que mentir hoje o Diego o Diego Amorim que me contratou assim eu estou mentindo para você que eu te encontrei eu falei não só fiz um pouquinho só para a gente sentir nesse primeiro é porque acabou não precisa fazer o problema completo você já consegue me avaliar você já pegou a ideia você já pegou a ideia? que mala eu não tinha mais o que falar ah meu Deus esses pilotos não foram ao ar não parece eu disponibilizo até porque ia ficar uma hora e 40 só de propaganda né porque porra só tinha 20 minutos de programa agora música uma hora sem intervalo só uma hora sem intervalo é daí que surgiu a uma hora sem intervalo a gente aproveitando o horário Love Songs uma sequência aqui de Candy não, não pode Nova Brasil FM você que coisa de Jorge vai, é isso especial Marisa Monte como é que foi esse início na rádio? você foi atrás da rádio? eles vieram atrás de você? como é que isso aconteceu? eles já tinham pedido outras vezes só que eu estava morando fora eu estava numa ponte aérea não rolava e aí esse aí assumiu um outro diretor e ele nem sabia que o anterior eu já tinha já estava tentando que eu lê fosse para lá até achei isso eu falei mas de nuvem só que aí ele foi mais flexível porque como eu tenho essas viagens mas eu tinha prometido para mim mesmo eu falei cara eu não quero nada que me prenda que seja todo santo dia que não tenha flexibilidade e que não tenha contrato de exclusividade que eu tinha lá na TV eu falei não quero isso e aí eu comecei com o Diego eu expliquei o que era ele não peraí segurei deixa eu consultar o pessoal aqui eu falei não Bárbara a gente dá um jeito a gente vira flexível quando você tiver essa viagem você apresenta remoto ou a gente dá um jeito aqui ou segura a onda você vai conseguir tocar seus projetos paralelos aí e você não precisa assinar direito de exclusividade só com rádio eu não posso trabalhar em nenhuma outra rádio hoje faz todo sentido mas outras coisas se você quiser fazer você faz aí eu aceitei e fui só que esse desafio cultural não era muito a minha praia eu tenho uma parte cultural mas não de música eu não entendi muitos músicos da cidade aí foi um aprendizado tá sendo ainda muito legal como é que é lá o seu programa explica pra gente o que você tem além de música música e aquela pauta de 20 minutos que você prepara você leva artistas de Brasília também exatamente então se você é artista escutando a gente por favor me avise que a gente está chamando que é isso é pra hoje a Nova Brasil FM Brasília esse espaço de cultura de entretenimento de saúde são assuntos leves assim é credibilidade na medida do possível com leveza tem um condicionamento ali que tá atrapalhando o trânsito geral eu vou dar obviamente mas eu não vou ficar dando assassinato não sei se isso é muito bizarro mas não vou ficar dando assassinato não vou ficar dando acidente polícias política não é ali o espaço desse programa é mais entretenimento é leveza hora do almoço então é isso é saúde é bem-estar é gastronomia que eu amo falar de comidinhas hoje com um cara lá eu tô com cheio de chocolates ali todo dia você tem convidados todo santo dia eu tenho vários convidados vários convidados então assim são assuntos são legais de Brasília é muito a minha cara é muito a minha pauta agroecologia que legal traz uns rolês aleatórios psicologia não sei o que massa vem aí hoje eu fui participar de um outro projeto nada a ver tinha um cara falando de gamificação que eu gosto muito de empreendedorismo também o cara que tem os clientes como o Google uns clientes gigantes é de Brasília e trabalha em gamificação cara que massa vem pro programa também eu falei você tá passando de um podcast você que tá passando de podcast vou roubar ali de você semana que vem vem pro meu vem pro meu programa então são esses assuntos que eu acho legal que são assuntos que são legais e que sejam a cara de Brasília também e no IDP o IDP foi muito louco assim eles não tinham só tinha Asa Sul na época eles já tinham tentado me levar pra uma outra vez lá não deu certo o curso de jornalismo já existia quando você chegou não não a gente abriu lá o curso de comunicação é não tinha nada de comunicação lá só tinha basicamente direito que eles eram agora a gente tá pronto direito tá consolidado obviamente é o monstro que é como é que a gente consegue agora abrir outras fontes e eles foram pesquisando o que que poderia ser feito e é muito legal que o Francisco que é o dono lá ele falou gente olha vamos ter liberdade vamos criar vamos experimentar e aí eles começaram a fazer isso fazer experimentação o curso que dava certo o que o estudo não dava o que que tá em tendência o que que estão buscando mais relações internacionais a economia é o que e aí a gente foi ajudando uma equipe multidisciplinar que isso é muito louco lá também é uma galera mega de diversas áreas conversando ao mesmo tempo então assim o pessoal da comunicação tem aula com especialista do direito especialista da comunicação especialista da de direito não mas de aeroespacial a gente tem um um é de réu é uma equipe multidisciplinar e tinha esse o que que tem de mais moderna sai caçando aí cara foi um trabalho muito gostoso de montar assim junto com com todo o restante do time que é maravilhoso lá e todo mundo lá criar esse campus que tivesse que fosse mais moderno então assim traz todos os macbook aí do universo mac pro blast tem isso aqui software quem tem estúdio que tem melhor de estúdio quem tem a gente tanto que na época a gente pediu uma tela da Hawaii lá que é uma tela muito louca que acompanha interativa que teve que esperar chegar no Brasil para a primeira chegar assim umas coisas de louco então era isso é o Jazira Centro-Oeste né basicamente foi isso é isso tem dinheiro vamos embora vamos construir vamos modernizar vamos trazer essa galera para pensar e é tudo para estudo tudo para estudo assim tudo para teste para os meninos terem experiência e eles tem essa muita coisa do mercado assim também tem a parte acadêmica tem que ter doutorado tem que ter mestrado para entrar lá e mas tem essa galera quem é do mercado que está atuando eles tem essa sacada muito legal lá de pegar e levar nem que seja para dar aula ou para dar palestra como a minha vida mudou muito tive mudança de cidade hoje eu trabalho mais como consultora deles lá na sala de aula e eu nunca fui muito eu tinha uma disciplina que era uma disciplina de laboratório então se a gente fazia revista a gente fazia vídeo a gente fazia podcast fazer o diabo a 4 era uma experimentação e aí agora eu fico muito lá no IDP isso como uma parte de consultoria e acompanhando eles aí tem eventos tem não sei o que eu vou lá pontualmente hoje mas é um trabalho que eu amo assim e sou suspeita mas porque você viu nascer esse trabalho né é mas é muito é muito louco assim é muito até é uma aposta que é muito grande é muito legal e é legal ver o pessoal apaixonado hoje todo mundo que tá lá é apaixonado legal falando em Viu Nascer falando em Viu Nascer falando em Viu Nascer é o pessoal tá ouvindo aqui todas as peripécias aventuras e descobertas da Bárbara você acha essa mulher não tem tempo no dia e ela não para em casa mas ela para em casa porque inclusive ela tem uma criança ela tem uma família e isso é uma missão nova na sua vida né Bárbara como é que tem sido um ano e cinco meses que delícia depois nasceu depois nasceu porque antes teve toda uma adaptação também com uma barriga gigante tendo que voar para cima e para baixo 42 trechos voados meu bebê tinha na barriga meu Deus voou mais 99% brasileiro já vixe voou para tudo que é buraco bichinho eu inclusive meu obstetra eu só escolhi falei vamos pesquisar aqui qual obstetra que deixa eu voar até o último segundo aqui da autorização foi mesmo eu tinha um só deixou a não só autoriza até o 23º eu falei tchau você não falou que eu queria ou você não serve para mim tchau a gente foi caçando eu sou obstetra eu sou obstetra e foi desde foi uma mudança muito grande assim não é fácil maternidade não é fácil não é fácil ainda mais para preciso perfil eu gosto de saindo gosta de viajando assim foi foi um choque muito grande era muito é difícil você por mais que eu quisesse ser mãe é difícil você quando cai quando o bebê está lá você não você não pode assim tinha vezes que eu ficava chorando você falou meu Deus acabou a minha beida e toda mãe sabe disso aí ela disse meu Deus sabe a melhor coisa do mundo é muito louco assim muito alto e baixo e aí quando a gente aprende a lidar com essa nova situação e adequar as necessidades do bebê que eu faço que eu faço questão de estar junto a gente está gravando você pode falar você pode falar enfim a gente está nesse podcast que é num horário diferente do que vocês estão habituados por conta assim eu não abro mão de estar à noite não sei se seja uma coisa muito específica tem que ser só à noite uma coisa que ai meu Deus não dá porque eu quero falar com meu filho assim onde eu estou os projetos que eu estou eu taco o João no meio levo o João para cima e para baixo o bichinho é guerreirão parceirão está viajando comigo para cima e para baixo mas eu também eu faço muito sacrifício por ele para poder dar o melhor para ele ele é a PLV eu falei é a PLV quem tem energia para a proteína do leite de vaca e o pessoal ah então deixa de mamar porque é muito difícil da amamentação até hoje o moleque amamenta e eu emagreci 17 quilos em dois meses mas ele vai mamar e eu que me adapto a não ter nada de leite e na época eu não sabia se tinha outras coisas me mandou cortar tudo cortei glúten cortei bem a base de tapioca com azeite e algumas frutas porque ainda tem uma lenda urbana a mãe fica desesperada enfim mas assim é uma saga e que eu tento conciliar tentando equilibrar nunca está 100% você nunca está satisfeita você sempre está culpada culpada que poderia estar trabalhando mais culpada que poderia estar mais tempo com o filho mas o meu filho tem um papel muito importante eu faço questão de ficar muito tempo com ele e dar todos os livros que a gente lê de pedagogia de tudo para o filhote qual foi o principal impacto que você sentiu? porque obviamente você sempre foi muito muito envolvido com sua vida profissional e a vida profissional ela ocupa 25 horas no nosso dia se a gente permitir o que foi o principal impacto que você sentiu? você acha que teve muita relevância o fato de você já estar nessa atividade mais autônoma nessa atividade mais solo o que você acha que mudou de mais relevante? eu não eu não sou a dona do meu tempo eu não era mais dona eu não sou mais dona de todo o meu tempo não sou assim tem uma parte minha da minha vida que é outra pessoa eu dependo de outras pessoas eu não tenho controle mais total da minha vida no começo hoje já entende e assuma sei lá marquinha um compromisso meu filho ficou dente hoje eu f*** meu filho tá dente mas no começo era até difícil falar não falar não posso ir era meio estranho pra mim porque eu sempre fui as pessoas falavam bora, bora bora, bora dava louca dava louca saia, viajava dava louca e eu falei não, não, não não é meu mais meu tempo não é meu não sou dona da minha vida não sou dona e entender as dores as delícias disso é uma transição que hoje eu lido muito mais fácil e vou e sei docindo ou não hoje eu organizo muito melhor mas no começo foi meio estranho isso e Bárbara é interessante assim porque você como você falou você hoje colocou o João também na sua rotina o João ele tá na sua rotina você você faz por exemplo o programa que hoje está sendo gravado no horário alternativo justamente pra que a Bárbara pudesse vir porque a noite é você que fica com ele e eu vejo que você tem um revezamento interessante ali você e seu esposo pra estarem sempre próximos ali vocês mesmos cuidam do João e você já começou a levar o João pras viagens também ah, mas desde sempre com 26 dias ele tá no avião a médica falou após de quando olha, com 26 dias o sistema imunológico beleza, 26 dias marca uma viagem esse menino e ele vai e ele vai e a gente adequa e é isso por exemplo hoje a viagem com ele é uma mala grande que a gente leva que é muito estranho isso também eu e meu marido a gente sempre foi muito minimalista a gente viajava uma mala pequena ficava quatro meses com uma malinha assim hoje eu tenho uma mala de puxar que eu também não viajava com mala de puxar nem meu mochilão e metade agora comida porque assim como ele tem a pele era comida pro João pra ter garantido mas a gente vai se adequa se adapta e vamos e vai vai pras viagens vai websummit a gente foi eu fui convidada uma empresa que eu fazia parte ela foi convidada ia palestrar falei vou levar esse moleque uns 5, 6 meses sei lá pro websummit assim a gente foi dar palestra com ele no canguru e falou vamos com a mamãe aqui e assim na época era mais fácil de peito e aí vai com a mãe e vamos e vou dar um jeito de botar ele pra dormir no mesmo intervalo enfim a gente vai se adequando e vai é mais pesado é mais difícil mas a vida já é difícil o pessoal fala assim ah mas como é que você consegue viajar tanto mas ficar em casa com o João é difícil ficar em casa com o filho correndo eu achei muito engraçado Douglas falando assim não come essa pilha é porque pôr um podcast aqui antes do podcast como sempre a gente tava conversando assim ele tava nessa fase de escalar de subir é isso aí tira a mão dessa faca não come não come a pilha já é difícil administrar e a casa fica uma zona quanto mais tempo você passa seu filho fora fora de casa mais sua casa vai ficar arrumada e você vai sofrer lá do outro lado sofre aqui vai dar-se um jeito é e aliás foi isso que tava rolando o papo aqui do pré-podcast que é o dar um jeito né Douglas dá um jeito exato a gente sempre tá esperando a gente tá esperando o momento certo não porque o ideal pra eu ter um filho e eu confesso que fiz isso com a minha usada e minha esposa também ah não vamos combinar pra ter tanda aí a gente combinou pra ter né não vamos liberar tal data liberou tal data frustrou a gente não engravidou e é assim é sempre o ah não então daqui a pouco ah não um dia agora meu amigo na hora que Deus quiser vem e tá tudo certo porque a gente vai se ajeitar do jeito que tiver e a gente já devia ter pensado isso lá no início é é muito isso a gente fica esperando depois depois nunca tá bom e e pra mulher é muito cruel a gente tem tem prazo tem não adianta e é isso eu tinha planejado com meu marido a gente falou assim não ah daqui a dois anos aí ele mudou hum ele foi foi transferido né falei que não dá pra ter ah e depois então agora espere a sua minha vez que tinha um projeto ah agora não sei o que aí depois a gente falou não então vamos congelar porque esse negócio já é depois depois acabou que veio antes e quando a gente morava em cidade diferente ficava na ponte aérea eu fiquei uma semana sem dormir quando engravidou eu falei ferro o que que eu vou o que que a gente vai fazer mas dá-se um jeito as coisas se ajeitaram as coisas estão funcionando as coisas funcionaram porque se a gente for esperar um momento perfeito se não tivesse vindo no susto a gente acha que a gente não quer ter filho porque a gente vai ficar esperando 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 e não dá mais é e até porque todos nós aqui trabalhamos no segmento de concursos públicos né e o nosso segmento talvez seja um do segmento hoje a gente vive num mundo em que as pessoas esperam a hora perfeita das coisas mas até o Fernando pode falar melhor é da natureza do próprio concurseiro da concurseira esperar um momento melhor e a gente tá falando nem de filho é assim eu só vou namorar quando eu passar eu só vou ah eu conheço conheço até porque isso é muito Brasília sim concurso público a casa de Brasília muito e aí imagina as histórias vocês escutam né esperam depois depois disso depois 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 não vim você acabou muita gente acredita fielmente nisso e eu acho que isso que você falou casa muito com essa história porque embora claro a gente possa ter situações que sejam hipoteticamente melhores mas aí tem outras vertentes que a gente acaba não considerando a gente tá mais velho a gente já não tem a mesma energia a gente quanto mais a gente velhece mais os nossos projetos profissionais ficam demandantes e exigem da gente então é claro que pode parecer um momento perfeito mas tem muita coisa que a gente não prevê nesse desenrolar do tempo né e isso é uma armadilha muito perigosa que a gente acaba vivendo o Douglas muito bem falou aí da questão que eles viveram de definir pela paternidade pela maternidade que é um ponto tão pivotal tão importante na nossa vida mas que precisa ser considerado com carinho né pra quem deseja isso realmente quem quiser realmente assim como se você deseja ter uma família se aparecer uma pessoa legal mas agora não no concurso você perde uma oportunidade que de repente não vai passar de novo né aquela pessoa que vai de repente nunca mais vai voltar e às vezes era uma pessoa muito adequada digamos assim para você numa visão um pouco romântica da vida né Bárbara como é que as pessoas te acham livro rede social blog cartas caixa postal telegrama é rádio quer estudar telégrafo é é é um rolê aleatório então assim tem desde isso tem a parte de profissional de empreendedorismo que eu falo no LinkedIn que é Bárbara Lins tem o Babilins no Instagram que é esse meu canal que eu fico mais próximo falando de turismo tem as consultorias lá no DP aí tem a rádio Nova Brasil FM todo dia entre meio-dia e duas horas da tarde tem os programas nos períodos de férias lá da Globo que é o Além do Plano tem na Amazon um livro viagens transformadoras você vê tem Babilins arroba gmail.com tem descobertas barbaras.com.br de um jeito ou de outro você me acha dá pra encontrar uma pessoa que não se esconde exatamente a gente trouxe pra cá uma pessoa que já tá mais do que encontrada não, eu falo vou tirar o visto o pessoal eu sempre tive isso muito fácil vou entrar em Israel no turismo lá e o pessoal todos os brasileiros ficando presos paradinhos paradinhos e o pessoal me falou não, você vai direto aí o pessoal por que você passou direto meu filho minha vida tá toda publicizada se eles quiserem eles sabem que eu comi ontem então assim não vai ter problema não você me acha de qualquer jeito qualquer lugar sabe minha vida inteira por aí excelente Bárbara muito obrigado pela presença foi incrível te ter aqui acho que a gente teve um bate-papo muito legal e com certeza cumpriu o papel do nosso podcast que é trazer esse aprendizado a gente nem falou pra ela mas assim a proposta do nosso podcast é porque a gente falou que é de concurso mas nossos convidados não são essencialmente porque a proposta do podcast é todo mundo tem alguma coisa pra ensinar ai concordo ai que lindo eu já gostei é e a proposta é todo mundo tem alguma coisa pra ensinar ai agora é assim ah é né mudou né todo mundo tem alguma coisa pra ensinar e aqui neste espaço a gente quer mostrar pras pessoas que qualquer convidado que a gente trouxer independente de formação independentemente de experiências de vivências de traumas e de dores essa pessoa vai chegar aqui e vai trazer edições importantes pra gente e pra nossa audiência porque vocês são bons comunicadores sabem fazer boas perguntas meus amores muito obrigado muito obrigado com uma gentileza dessa fica difícil a gente não ficar encabulado né eu só não fico vermelho que é porque não na verdade fica né só não dá pra ver muito exato só pra gente terminar aqui na hora que ela tava falando do contraste do vermelho com o verde caindo eu fiquei pensando poxa mas o Elias vê tudo cinza ali que vacilo né cara o Elias é daltônico o meu bosque dos flamboyens só tem uma cor só tem uma cor é tudo cinza entendeu você tem um daltônico em casa também eu sei bem como é essa é minha escova de dente a sua é essa vermelha quantas vezes eu não tenho não mas calma aí preciso defendê-lo porque você não arruma uma escova amarela e uma escova preta por que não compra dois modelos olha o que aconteceu aqui ó as meninas estavam juntos a gente foi jogar uno a gente é desse tipo de pessoa que se reúne pra jogar uno a gente foi jogar uno só que a luz não tava tão interessante eu jogava carta vermelha em cima da carta verde vice-versa toda hora o Fernando quase teve uma convulsão a gente esquece a gente esquece disso né mas esse uno que é pouco atatado a nossa realidade até o contraste é um onzi denunciamos aqui ó inclusive uno não inclusive exatamente tem demais contraste que eu tô fazendo tudo agora mas é uma briga lá em casa mas tu pegou o negócio a fruta verde pro João comer agora amor toda hora ele fica amor eu sou doutorna aí tem hora que ele fica amor seja sensível Bárbara não sei se você descobriu isso muito antes na vida dele mas eu já descobri velho e também e aí eu fui revisitar todas as vezes que eu briguei por conta de cor e que eu estava errado eu não preciso nem voltar pra ver se eu tava certo eu tava errado ou então falava que é assim que ele ele era meio assim ah meio burrinho ele não sabe as coisas quando ele é na escola ele era o meio burrinho gente que coisa horrível não deve ser fácil a gente solidariza com você não se preocupe jamais deixaremos de zoar se solidarizar é uma coisa deixar de zoar é outra e não tem nada a ver uma coisa com outra senhoras e senhores muito obrigado pela presença vocês são absolutamente incríveis foi um prazer ter todos vocês aqui se você ainda não se inscreveu no canal já se inscreva porque eu simplesmente podcast ficará muito honrado em ter você aqui na próxima oportunidade a gente vai trazer convidados tão interessantes quanto a gente puder e eu espero que você tenha gostado desse episódio se gostou deixa seu like aqui no vídeo diz aqui nos comentários o que você mais gostou e a gente se vê no nosso próximo episódio um abraço um abraço tchau tchau pessoal tchau 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 tchau